Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Lembram que ontem eu ensinei a vocês a fazer um dinossauro? Aí eu falei para vocês pintarem, decorarem e ficar bem bacana esse dinossauro, fazer um fundo bem assustador. Bom, eu queria mostrar a pintura do meu dinossauro, porque eu gostei muito de como ficou. Eu fiz ele verde e rosa. Olha só que legal, pessoal! Eu gostei muito do meu dinossauro e eu queria muito compartilhar com vocês de como ele tinha ficado depois de todo pintado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Vamos para a nossa outra atividade de hoje? Sim! E ela também é tão legal quanto fazer um dinossauro. Depois, nos próximos vídeos, eu vou ensinar outros bichinhos fazendo assim com as mãos. É bem legal! Vamos lá? Vamos começar! Para a nossa atividade de hoje, nós vamos precisar novamente das nossas mãozinhas. Como vocês já fizeram contorno, já recortaram, já estão aí com as mãozinhas prontas, nós vamos utilizá-la para a nossa outra atividade. Só que essa nós vamos numerar. Numerar? Sim! E olha só que legal! Vou mostrar para vocês. Aqui, eu numerei. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! Vou pegar a outra. Seis, sete, oito, nove, dez. Minhas duas mãozinhas. E eu contei um dedinho de cada vez. Um número depois do outro. Bem bacana, né? Nós já conversamos bastante sobre isso. Agora, o que nós vamos fazer? Ah, a nossa atividade hoje é esta daqui. É uma sequência numérica. E as nossas mãozinhas vão nos ajudar bastante. Aqui, nós temos o numeral um. E o que vem depois do um? Vamos olhar lá na nossa mãozinha, que já está numerada? O numeral dois. Então, aqui, nós colocaremos o numeral dois. E depois do numeral dois, o que vem? Vamos ver na nossa mãozinha? O numeral três. E assim, nós vamos fazendo e completando a nossa sequência até chegar no dez. Mas, tia Lê, parece que tem mais que dez. Sim, a nossa contagem vai até vinte. E agora? Mas, eu fiz os numerais até dez. Ah, eu vou contar para vocês. O que nós vamos fazer? Nós podemos virar a nossa mãozinha ao contrário. E nós vamos primeiro numerar. Pessoal, se vocês quiserem, pode pedir a ajuda de um adulto para numerar para vocês. E assim vai ficar mais fácil. Tá bom? Vou fazer aqui. Vamos numerar? Vou numerar juntinho com vocês. Onze. Doze. 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 Treze. Quatorze. Depois eu vou mostrar bem de pertinho. Quinze. Olha só. Virei a minha folha ao contrário e numerei. Peça para um adulto numerar para vocês. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Pessoal, o meu dedo, eu vi que ele estava um pouco sujo hoje de tinta. Que nós usamos tinta, então ele ficou um pouquinho sujinho, tá bom? Mas depois a tia Lê vai espregar bem o dedinho. Então vamos continuar numerando. Aqui. Dezesseis. 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 Dezoito. Dezenove. E vinte. Vou mostrar para vocês de pertinho também. Prontinho. Viu como fica muito mais fácil? Agora, o que vamos fazer? Vamos colocar a nossa mãozinha aqui novamente. Pessoal, essa atividade vocês vão fazer em cima de uma mesa. A tia Alessandra aqui está sem a mesa, por isso que eu estou colocando aqui, para ficar mais fácil para mim. E para vocês visualizarem, tá bom? Agora, aqui. Aqui nós temos o numeral onze, doze. E o que vem depois do doze? Nós vamos olhar aqui na nossa mãozinha. O numeral treze. Então, nós vamos colocar aqui. Treze. E o que vem depois do treze? Nós vamos olhar na nossa mãozinha e vamos preenchendo. Não ficou mais fácil? Muito bem. Também achei que ficou. E depois, Tia Alê, o que vamos fazer dentro dos círculos? Ah, vamos ver? Dentro deste círculo menor, nós vamos fazer sete estrelinhas. Ah, eu não sei fazer estrelinha. Pessoal, eu vou ensiná-los a fazer a estrelinha bem mais fácil. Vou apoiar o meu papel aqui também, tá? Bom, vamos fazer estrelinhas. Nós vamos fazer como se fosse um X. E agora? Fiz o X, mas não virou estrelinha. Vou fazer um pauzinho de comprido bem no meio do X. E um outro deitado. Vamos lá? Olha, virou uma estrelinha. Eu vou fazer um tamanho bem maior para vocês verem. Como é facinho, tá bom? Vou mostrar essa aqui de pertinho. Mas agora eu vou fazer bem maior. Então, vamos lá? Primeiro, eu vou fazer um X. E agora? Ah, agora eu vou fazer um pauzinho em pé, passando pelo meio do X. E agora um pauzinho deitado, também, passando aqui pelo meio. E esta é a estrelinha. Temos outras estrelas. Nós temos aquela estrela de cinco pontas. Quem quiser pode fazer esta estrelinha aqui também, que é bem legal. E nós temos um outro tipo de estrela, que são os dois triângulos. Vamos ver? Primeiro, eu faço um triângulo com a ponta dele lá para cima. E depois, eu coloco o outro triângulo em cima com a ponta para baixo. Vocês viram? Tem várias formas de se fazer estrela. O jeito mais fácil que eu acho é este daqui. Mas vocês escolham o tipo de estrela que vocês querem. Tá bom? Contanto que tenha a quantidade que foi pedida na atividade. Aqui são sete, sete estrelinhas. Aqui são doze corações. Ah, o coraçãozinho é mais fácil, né? E depois, tia Lê? Ah, depois nós vamos fazer vinte bolinhas. Não se esqueçam. Não vamos, na hora de fazer as bolinhas, nos perder. Tá bom? São vinte. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Ih, a princesa já está latindo aqui. Um beijo, pessoal. Tchau.